Música Olá pessoal do aprendi.net Estamos aqui para fazer mais uma escultura de balão Hoje um foco para o menino Vamos fazer uma escultura de um dinossauro Porque sempre quase não tem opção Se não for uma espada Então as vezes eu tenho um cachorrinho Então essa escultura aqui é muito fácil de fazer E vamos utilizar somente um balão 260 Então No caso aqui eu peguei um vermelho Vamos começar Dar uma esticadinha nele Para ele se alongar bastante E vamos inflar Até quase a sua totalidade Para essa escultura aqui É bom deixar pelo menos uns 3 ou 4 Dejinhos sobrando Porque ele vai acabar laceando Então vamos dar o primeiro nó Certo? Então a partir do nó Vamos fazer a cauda do dinossauro Que é mais ou menos uns 3 dedos Fazemos a primeira torção Umas 4 ou 5 voltas Segurando Como se fosse fazer a cabecinha do cachorro Uns 2 dedos mais ou menos De 2 a 3 Pode fazer a primeira pata do dinossauro E repete-se novamente Com isso nós temos Essa daqui A cauda A primeira e a segunda pata Para poder dar o efeito de patinha Vamos torcer Para que ele fique com esse aspecto aqui Certo? Agora nós vamos fazer a primeira parte do corpo A primeira parte do corpo Mais ou menos Um palmo Tá? Eu faço com um palmo Que é quase menor Dá um efeito melhor Mais Um palmo Fazemos mais uma torção Certo? Agora vamos dobrar assim E fazer do mesmo tamanho Aqui Tá? Não sei se vocês pegaram aqui Então vamos fazer do mesmo comprimento Para a gente poder fechar o corpo A primeira parte do corpo do dinossauro Passa uma torção Tá aqui, certo? Então vou passar por trás do caldo Do finalzinho do dinossauro E vou fazer a torção Então nós temos Esse aspecto aqui Certo? Para fazer aquela parte Daqui Das bolinhas Nós iremos fazer Cinco Cinco bolinhas Começando a partir daqui Certo? Sempre A dica é sempre fazer Na mesma direção Então vamos partir Para a primeira Estou rodando Para cá Primeira Seguro Faço a segunda A terceira A quarta E a quinta Certo? Então nós temos Uma, duas, três, quatro, cinco Nós iremos Levá-la Até O finalzinho Daqui do Do O começo aqui Do corpo, né? E eu vou colocá-la Para dentro Assim, ó Cinco bolinhas Para dentro Certo? Para dar esse aspecto De curva Aí com isso Aqui agora Nós teremos Que fazer Uma pata E a segunda Pata Então para isso Faço uma torção Faço uma segunda Torção E vou Unir As duas Certo? Com isso Nós temos Aqui O nosso Dinossauro Já quase pronto Para fazer A ideia Da curva Daqui Do Do Da cabeça É só a gente Entortar o balão Prontinho Se quiser dar Aquela valorizada É só a gente Agora fazer O olhinho E a boquinha Coloco aqui O primeiro Assim O segundo Olhinho E agora Fazemos a boca E prontinho Com isso Nós temos Já o nosso Dinossauro Para a garotada E se divertir Espero que tenham gostado E Dentre Acho que Pouco Pouco tempo Nós teremos Outros tutoriais Um grande abraço Tchau, tchau